Música Muito boa noite nação bugrina, torcedores do Bugri, torcedores dos outros clubes É um prazer estar com você mais uma vez, mesmo nessa circunstância, né? Que foi esse jogo de hoje, sejam muito bem-vindos ao pós-jogo de Vitória 2 Guarani 0 Nesse domingo o Bugri perdeu sua partida para o Vitória, lá em Salvador O que era um resultado contabilizado em muitas simulações, né? Então, ok, nenhuma novidade quanto a isso, né? Antes que eu me esqueça, antes de mais nada, eu peço para que vocês se inscrevam aqui em nosso canal Ativem o sininho, comentem, compartilhem, falem para os seus amigos Vamos crescer, vamos crescer com esse canal que está indo super bem, né? Bom, o Guarani, sabe como é que foi, né? Atuou praticamente mais de 60 minutos com o jogador a menos Após a expulsão de Matheus Barbosa aos 26 minutos do primeiro tempo O volante já tinha tomado cartão amarelo, reclamou, dando um tapa na bola Depois de cometer falta O jogo começou bastante equilibrado Mas, num vacilo da nossa defesa, o Vitória abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo O Matheusinho arriscou, pegou o horário e defendeu E no rebote, Osvaldo cruzou para Léo Gamalho abrir o placar para o Vitória Aos 26 minutos, Matheus Bueno, que já tinha tomado um cartão amarelo Deu um pitezinho, né? Depois de fazer a falta Deu um tapão na bola e foi expulso pelo árbitro Ele não foi expulso pela falta que cometeu Ele foi expulso pela reclamação Deu um tapa na bola, o árbitro foi lá e colocou na rua Foi uma expulsão infantil Aí a gente pode analisar assim de várias maneiras Por exemplo Se fosse ao contrário Se fosse jogador do Vitória Que já tivesse o cartão amarelo Desse um tapão na bola Será que ele expulsaria? Será? Então é uma coisa a se pensar Mas a gente não deve colocar A culpa da derrota Somente nisso A gente deve assumir os próprios erros E fazer diferente nas próximas Foi totalmente desnecessária E infantil Essa expulsão aí do Matheus Barbosa Mas também não vamos crucificar o rapaz Que tem feito boas partidas Bons jogos pelo Bugri E cometeu erro Errou Ser humano Vamos em frente Vamos ver o que vai dar aí pra frente Mesmo com um a menos O Bugri não se abateu E seguiu com bons ataques Até o final do primeiro tempo Superando o jogador a menos No segundo tempo Bem no comecinho Tomamos mais um gol Foi o balde de água fria pra gente A perspectiva de empate Naquele momento Já era Um jogador a menos 2x0 contra No campo do adversário Aí complicou As substituições Do Loser Foram bem interessantes E os jogadores que entraram Foram bem E o Guarani teve algumas chances No segundo tempo Da metade pro final Do segundo tempo Ficou evidente que o Loser Passou mais a pensar No campeonato Do que no próprio jogo Porque ele começou Ele fez as substituições E como nós temos Muitos jogadores pendurados Principalmente o ataque Eu acho que foi pensado Mais no campeonato Tirou os jogadores Pra não tomarem cartão Porque o próximo jogo É fora E é bastante importante Porque é um confronto direto O chamado jogo De 6 pontos Lá Contra o Mirasol Na próxima rodada Como eu falei É lá No Campos Maia Em Mirasol Sexta-feira 21h30 Sobre esse jogo Então Vitória e Guarani Pela 32ª rodada Do Brasileirão Que ocorreu neste domingo 15 de outubro 18h No Barradão Lá Em Salvador O Guarani Perdeu para o Vitória Com a seguinte formação Pegorari Diogo Matheus Valber Lucão E Mike Matheus Barbosa Depois Isaac Matheus Bueno E Bruninho Depois Lucas Araújo Bruno José Depois Bruno Mendes João Victor Depois Gustavo França E Derek Depois Pablo Tomas O técnico Humberto Louser O Matheus Bueno Como eu já disse Foi expulso E desfalcará o Bugri Na próxima rodada É minha gente Como eu disse Não é o fim do mundo Não é terra arrasada Se você analisar friamente Jogando contra o líder Na casa deles Foi um resultado até natural Uma derrota A gente ficou meio frustrado Porque o Guarani entrou muito bem Nesse jogo Estava super bem Tinha uma perspectiva muito boa Nesse jogo Aí depois da expulsão Tomou o gol de bobeira Ok E depois da expulsão Aí ficou difícil né Um a menos ali No campo do adversário E mesmo assim O Guarani se superou Foi bem nesse jogo Mesmo com um a menos Tá Agora É virar a página né gente Ir lá pra cima do Mirasol E com tudo Porque Não tem jeito né Tem que meter ponto fora agora E tem bastante campeonato Pra acontecer Os de lá de cima Estão perdendo Dos de baixo A gente tem resultados inusitados Por exemplo Ninguém imaginaria Que o Criciúma Perdesse Da Chapecoense Em casa Ninguém imaginaria Que o Novo Horizontino Não conseguisse vencer A Tombense Em Novo Horizonte Então Muita coisa pode acontecer ainda E Vamos lá Sem desistir É isso pessoal Mais uma jornada concluída Na minha opinião Foi um resultado normal O Vitória Já é campeão Aliás Parabéns ao Vitória Inclusive Parabéns à torcida Do Vitória Que antes do jogo A gente fez um debate Imenso ali É Nos comentários Vários Eles foram super gentis Super educados Sabe E Parabéns ao Vitória O Vitória tem que estar Na primeira divisão mesmo Isso aí É incontestável E Venceram A torcida está feliz lá Tem que ficar feliz mesmo E bola pra frente Minha gente Bola pra frente Tem muita coisa Pra acontecer E O próximo jogo A gente vai com tudo Pra cima do Mirassol Não se esqueçam Nunca Campinas tem dono Quem nasceu Associação Nunca Jamais Será Futebol Clube Avante meu bugre Hoje e sempre Guarani Até a próxima galera E Vamos que vamos Tchau